E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício, sou motorista por aplicativo e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo engraçado aí mostrando pra vocês o primeiro dia de um motorista Uber até mais ou menos um ano e meio. O que aconteceu com esse motorista? Ele continua a mesma pessoa ou não? Fique no vídeo e confira. E aí galera, hoje é meu primeiro dia trabalhando como motorista Uber. Meu nome é Maurício, já comprei minhas balinhas, comprei água, já vou levar a minha caixinha térmica pra me levar água, pra me dar água pros meus passageiros. Meu carro já tá limpinho, já levei no Lava Jato e tal. Todos os dias galera, eu levo no Lava Jato pro meu carro ficar limpinho, pros passageiros não me valiarem mal. Então é isso. E aí rapaziada, meu nome é Maurício e já vai fazer seis meses que eu tô trabalhando como motorista Uber e cara, tá dando uma renda boa, tô conseguindo tirar um trampo bom, né? E não tô gastando mais com balinha, nem com água, porque esse negócio aí é só frescura, velho. Isso aí não influencia nada a avaliação do passageiro. E carro sujo, velho? Ah, sujo a gente limpa só por fora e por dentro a gente deixa mais ou menos assim no jeito que a avaliação sai boa. Aí você tem que vestir um look meio assim, ó, entendeu? Uma bermuda, um chinelão, de boa, pra aguentar as 15 horas de trabalho. Porque senão não dá não, né, cara? Não ficar com tênis e calça no calozão não dá não. E ar-condicionado, cara, só nos primeiros dias que eu liguei. Depois eu não liguei mais não, você é doido. Você liga o ar-condicionado, começa a gastar um monte e o passageiro mesmo assim te avalia mal. Eu não, não tô nem aí pra sair não, cara. Agora eu só pego, ando com o carro ser ar-condicionado mesmo, de boa, o arzinho desligado, chinelão, bermuda, camisetinha de boa, esse aqui de malha, ó. Malha boa, número 7, Paris. Então a melhor coisa do mundo. Pô, você tem a camiseta do Brasil, do Flamengo, do Botafogo. Bota essas camisetas aí, cara, que é melhor, porque se suave, seca rapidão, não tem essas frescuras não, velho. E aí, rapaziada do grupo do WhatsApp de motoristas. Cara, já vai fazer mais ou menos um ano e meio que eu estou nessa Uber, nessa vida ralada, nessa vida dureza aí, né? Cara, nem esquento mais a cabeça com camiseta, eu boto mesmo, é uma regata de boa, né? Deixa eu mostrar o look aqui. Bermuda e descalço, cara. Se eu ficar usando chinelo, chinelo trabalha, velho. De descalço é bem melhor, cara. Ano super, bem mais de boa. Não esquento cabeça com o negócio de limpar o carro, não. Cara, limpar o carro, eu pego, sabe quando fica sujeirinho no carpete? Eu pego e empurro tudo, deixa eu ajeitar aqui, eu empurro tudo pra debaixo do tapete, sabe que nem quando criança faz pra esconder da mãe? Eu faço a mesma coisa, então, tô nem aí, passageiro vai, velho, pisa na barra, pisa dentro do carro, eu xingo mesmo, não tô nem aí, cara. O carro é meu, entendeu? Vou lá no mercado, a mulher tá cheia de compra, falo, cancela isso aí, pô, sai vazado, não tô nem aí, velho. Porque, mano, Uber é sacana demais, entendeu? Passageiro tem muito folgado e a Uber não tá nem aí pra nós. Então, assim, cara, eu não tô mais nem aí, como meu carro é eu que mando, né? Então, assim, se o cara fizer alguma frescurinha, não sei o quê, eu paro, o carro põe pra fora, porque o carro é meu, pô, entendeu? O cara só anda no meu carro quem presta, entendeu? Quem é gente boa, quem é da paz. Agora, esses caras aí frescurinha, Mauricinho, ah, bicho, boto pra fora do meu carro, isso aí não dá. Olha eu chegando aqui. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vi no Facebook o cara que fez de um motoboy. Então, por isso que eu pensei em fazer, ah, vou fazer de um motorista Uber, como é que é um Uber aí no início, até um ano e meio aí, como que ele vive, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos aí, que ajuda muito o canal, tá bom? Então é isso aí. Valeu, falou! Tchau, 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 tchau.